Olá, Pichuau! Eu sou o Linguicha Negão. Eu tenho um linguixão. Olha aqui, ó. Ó, Pichuau, eu só compro as minhas fantasias na loja Nova São Luís. É, eu tô com medo de ficar aqui em cima, mas ó, um conselho que eu vou dar pra vocês. Comprem suas fantasias na loja Nova São Luís. É, lá você compra a sua fantasia nova, mais barato que eu penso na locação. Isso, eu sou o Linguichão. Eu vou me fantasiado de... de... de Poodle. É, eu vou comprar uma fantasia de Poodle lá na loja Nova São Luís. Pode amar de Barro, 5,69, em São João da Boa Vista. Esse cara aqui tá me enchendo o saco aqui. É, tudo pra falar pra vocês que já tem o maior estoque de fantasias. Certo? Ó, ó meu linguixão aqui. Nossa, que máquina, meu. Olha, que coisa doida. Ó, vamos ver aqui. Nossa Senhora da Preenchida. Que que é isso aqui, ó? Esse aqui é o seu comportamento na loja Nova São Luís, essa fantasia de fiofô. Ó, hein? É, Linguichão. Eu sou linguista da loja Nova São Luís. Miau! Uau, uau, uau. Eu não gosto de cachorro, eu gosto de gato, gato siamês. É, loja Nova São Luís. A loja das fantasias em São João da Boa Vista e região. Certo? Certo? Certo, Linguicha. Ah, eu sou linguixinha. Eu sou o cachorrinho mais faceiro dessa cidade aqui. Loja Nova São Luís. Telefone 3623-4127. Eu sou linguista. Luísica? Olá. Olá. Tá? É väl. Obrigado.